Deuteronômio 28, 1 e 2 diz assim, E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Com Deus não tem nada pelas metades. O segredo é tão somente tentar guardar todos os seus mandamentos. Muitas das vezes nós selecionamos alguma coisa que nos agrada e achamos que isso vai agradar a Deus. Não, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Se a gente não conseguir, mas tentar, nós temos que tentar. É o mínimo que Deus espera de nós. E isso vai abrir, a Bíblia diz que todas essas bênçãos, sobre todas as nações da terra, não existe limite para Deus te abençoar quando colocamos no coração o desejo. Eu quero fazer tudo, se eu não conseguir, mas pelo menos eu tenho que tentar. Que Deus venha completar no seu coração e nunca faça nada pelas metades para Deus. Deus não trabalha pelas metades. Ele começa, ele vai até o meio, ele vai até o fim. Que Deus confirme no seu coração essa palavra, em nome de Jesus. Amém.